Música Oi, o Sensacional está começando agora. O programa hoje reúne pessoas que se dedicam a ajudar o próximo, ações voluntárias que beneficiam também a vida e o coração de quem ajuda. Esse é o pensamento da estilista Kátia Ferreira. Kátia usa a moda para mudar a realidade de famílias de comunidades carentes no Distrito Federal. É o trabalho da Grife, a poema, que está fazendo 10 anos. A Grife ensina mulheres de Brasília a ganharem dinheiro através do artesanato. A Kátia agora tem o projeto de criar uma escola para as meninas da região e está rodando o mundo graças ao sucesso desse projeto feito lá em Brasília. Ela vai trabalhar como voluntária na África, criando uma coleção com as mulheres de Guiné-Bissau. O trabalho voluntário do Pedro Werneck também tem reconhecimento internacional. O Instituto da Criança, criado por ele, foi eleito um dos 100 melhores ONGs do mundo na Suíça. O Pedro se considera um empreendedor social. O instituto que ele dirige patrocina 15 projetos e beneficia 3.500 pessoas. Ajudou, por exemplo, na construção de 74 casas para os desabrigados das chuvas de 2011, na região serrana do Rio. A Stephanie Oliveira é filha do craque Bebeto. Ela interrompeu a carreira como modelo para trabalhar como voluntária no Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, no Rio. Há dois anos, funcionava por lá o maior aterro de lixo na América Latina. A Stephanie ajuda as famílias da região através de um projeto ligado à moda. Ela coordena oficinas de criação de bolsas de papel reciclado. O professor Wanderson Jeremias, mais conhecido como WG de rua, resolveu ajudar o próximo através de sua paixão pelo esporte. Ele criou um projeto chamado Cultura na Sexta, uma escola de basquete na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz. A ideia é usar o esporte como motivação para que crianças e adolescentes busquem oportunidades e mudem a sua história. E na área musical, a presença luxuosa de Alcione, Marrom, lançando CD e DVD Eterna Alegria ao Vivo. Além de todo o talento da Marrom para a música, ela também tem uma vocação enorme para ajudar. É uma das fundadoras da Mangueira do Amanhã, ajudou a criar e organizar a Vila Olímpica da Estação Primeira e está construindo um centro cultural que terá estúdios, escola de música e salão de beleza. Marrom não é uma qualquer, como ela mesma diz. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, pelo Twitter, arroba SCensura, pelo Instagram, arroba Programa Sem Censura e no Facebook, Sem Censura TV. Vou começar, vou começar com WG, pode ser WG de rua? Difícil, né? Wanderson Jeremias WG. É. Pois é engraçado, é conhecidíssimo como WG de rua, é isso? Muito mais como WG, porque no basquete, ainda mais como eu joguei basquete, chegou a oportunidade de jogar em alguns clubes e também iniciar o basquete de rua aqui no Brasil. E como era difícil falar Wanderson Jeremias e a bola já passou, né? Então era melhor WG, WG, pega a bola aí. Ficou reduzido, que fica mais fácil para poder... Ficou bem editado, né? É, ficou bem editado, ficou mais fácil. É, bem mais tranquilo assim. E como é que é esse projeto WG? Bom, o projeto Cultura na Sexta começou de uma necessidade minha própria, né? De ver a dificuldade que eu tinha, são 90 quilômetros do Cesarão até o centro da cidade. E como eu treinei no Botafogo, joguei pelo Botafogo também algumas vezes, então eu ia treinar no Caio Martins. Então eu senti aquela necessidade... Em Niterói? Em Niterói. E aí aquela necessidade, aquela coisa de ver a distância, né? E não tinha nenhum clube, nada disso. E aí com essa oportunidade que eu tive, eu depois do colégio, eu comecei a viajar e ter muito conhecimento através do basquete. Eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha comunidade, tenho que devolver isso para lá, de alguma forma. E aí a gente começou a mobilizar ali algumas crianças. E no início era só uma forma de brincadeira ali. Eu digo para você que no primeiro ano era só para uma coisa que fazia bem, era só para me divertir. E comecei a convocar as crianças ali. Começamos com cinco crianças, depois de cinco meses a gente já tinha 50, né? Porque a carência era tanta e era diversão, aqui só me fazia bem. Mas ao passar do tempo... Esse tipo dava aula de basquete? A aula de basquete, começava, botava bola na quadra lá e começava a movimentar lá as crianças. E aí a gente começou a ver grandes necessidades, maior do que o próprio basquete, né? Dentro da comunidade tem necessidades infinitas, né? Que começaram a gerar uma demanda dentro do projeto que a gente não tinha estrutura para isso. E eu ficava louco, né? De ver as crianças precisando das coisas, os pais precisando de um apoio. E aí, como a gente tinha um conhecimento, tentava linkar um nos outros para poder aquilo acontecer. E aí não era mais um projeto só de basquete, não era mais só uma brincadeira. Teria que ser uma coisa muito mais fundamental. Em 2009, aí a gente se estruturamos como ONG. E eu vendo que aquele problema que tinha dentro da comunidade não ajudava. O basquete em si não ajudava diretamente aquelas crianças. Eu precisava fazer um pouco mais. A gente tinha muita oportunidade de participar de torneios, de jogos e também de apresentações. Que a gente fazia um estilo meio de Halle Globetrotas, uma brincadeira com as crianças, que a gente chama de freestyle, que é o estilo livre do basquete. E a gente ia para muitos lugares, mas eu não queria ser o protagonista daquilo tudo. Eu queria que as crianças da comunidade fossem protagonistas do projeto. E eu colocava as crianças para poderem falar e contar a história delas e contar a história do projeto. E eu via que crianças de 12, 13, 14 anos não sabiam formar palavras, não sabiam escrever e não sabiam se expressar. Não só por medo de câmera, não só por estar falando em público. Aí eu fui buscar essa necessidade de saber o que está acontecendo com crianças de 12, 13 anos. Eu conheço muito pessoal lá da diretoria, de colégio, busquei, conversei com aquela diretoria e o pessoal me falaram. Olha só, Vânia, o que está acontecendo é o problema da aprovação automática, está deixando as crianças atrasando muito elas. E eu fiquei meio sem saber aquilo, porque eu queria colocar as crianças para poder se apresentar. E aí eu falei isso, conversando com uma amiga chamada Vânia Moraes, ela é uma professora de literatura e de poesia também. Ela falou, pô, como é que a gente vai bater texto com essas crianças? Começamos desde 2009, começamos a botar texto, só que as crianças não aceitavam muito ter que ir para o basquete, depois ir para a aula de leitura e bater texto. O que a gente fizemos? Botamos a leitura dentro da quadra. Antes de começar a aula de basquete, a gente botava as crianças para ler, botava texto. E aquilo foi se tornando um hábito dentro do projeto, que a gente uniu isso às apresentações. As crianças faziam o texto deles e começavam a ler nas apresentações. Então, criou-se o ponto da palavra, que era nada mais é do que unir o basquete à poesia. E dessa forma, a gente conseguiu alcançar muita gente, alcançar as crianças também. Tivemos a oportunidade de até ir para fora, em Uruguai, apresentar esse projeto. Temos participado de festa literária, como a Fliso também, e festa em vários lugares. A gente está sempre unindo o basquete à poesia. E o desempenho delas na escola melhorou, Zé Arnes? Com certeza, com certeza. Tivemos mais crianças aptas a fazer o esporte, não só o esporte, mas também a unir a educação. Porque a gente sempre quer isso, unir a educação, a poesia. E você tinha ido à escola? Você estudou? Estudei, graças a Deus eu tive a oportunidade. Mas com o basquete me abriu um campo enorme, até a faculdade me abriu. E você viajou também, né? Isso, então eu pude sair, né? Abriu vários sentidos, né? É, pude sair da comunidade e ver outras coisas que eu queria mostrar para essas crianças que podem fazer também. Que podem conseguir através do esporte. E hoje são quantas crianças? Hoje são 80 crianças. Eu já tive até 120 crianças, mas como eu digo para vocês, é difícil, né? Fazer alguma coisa voluntariado no Brasil, né? Ter um pouco de dificuldade para poder fazer tudo. E a gente teve que enxugar um pouco. E aí hoje a gente conta com 80 crianças. E como a gente sempre fala assim lá, a gente sempre mistura o esporte e a educação. Quando a gente mistura o esporte e a educação, porque a bola representa o esporte e a caneta representa a educação. Quando a gente mistura é assim, ó, o esporte, o esporte, juntamente com a educação, com a caneta. E aí quando você passa isso para a criança, aí você pode fazer o mundo girar. E ela tem força e condição de tirar onda e fazer muito mais. Mas não adianta, Anitta. Não adianta a gente fazer só isso dentro da comunidade e botar só as crianças e só a gente para poder fazer. A gente tem que passar para o outro. A gente tem que passar para os pais, para as mães e para todo mundo. Todo mundo pode chegar e fazer também. Segura. A gente passa a bola em frente e tira onda. E manda muito, né? Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. E é assim que a gente está conquistando as crianças, está conquistando o nosso espaço, está buscando novos horizontes, né? A gente leva eles para fazer apresentações, diz que ele tem que ter autoestima, que não é porque ele mora dentro de uma comunidade, não é porque ele tem dificuldades, que ele não pode vencer na vida, que ele não pode unir o esporte, a educação e a cultura. E você chegou à faculdade? Isso. Hoje eu estou me formando em educação física, graças a Deus, através... Você é um bom exemplo nesse sentido. Você pode dizer... Com certeza. Pô, cara, para mim foi difícil, mas eu consegui. Foi difícil. É sempre difícil para todo mundo. E eu digo para você... Não é fácil para ninguém. É a frase da vida. Não é fácil para ninguém. As pessoas... Não, não. Não é fácil mesmo. Não é fácil, né? A gente pode ver que a nossa caminhada é sempre com dificuldade em qualquer estágio da vida, em qualquer posição social. Você, para poder fazer alguma coisa, você tem que demandar trabalho, demandar forças e buscar aquilo que você quer. É com força e com vontade e sempre com lealdade. Tendo fé em Deus, né? Botando Deus sempre em primeiro lugar, eu acho que a gente consegue muita coisa. Bom ver isso, né, Marron? Isso é sim. Não, e ser voluntário já é você demandar seu tempo, né? E demandar tempo nos dias de hoje não é fácil. Eu acho que é a grande ação do voluntário, né? Você se dedicar a alguma coisa. Dedicar alguma coisa, assim, não é fácil, né? Porque você já... Doar seu tempo. Eu falo assim que doar o tempo é mais difícil que doar dinheiro, né? É mais difícil. Então, quando a gente vê... É mais difícil. É muito mais. É se envolver, né? Porque se envolver... Que é uma coisa que ninguém mais quer também, né? Todo mundo foge um pouco, né? Então, quando a gente fala, assim, que numa comunidade você é um espelho lá. Um espelho de uma coisa boa, né? Aquele menino olha lá, poxa, esse cara foi lá, venceu e voltou aqui para fazer a diferença. Então, eu falo assim que um trabalho voluntário, ele dá mais frutos do que a gente imagina. Ele alcança onde a gente pensa que não vai alcançar, né? E eu falo assim que trabalho voluntário é um milagre, né? É um milagre do que a gente mesmo pode fazer e do que fica depois lá, né? E o trabalho voluntário é assim, quando a comunidade se organiza, a sociedade... Se organiza, a sociedade tem um poder que nem ela sabe. É isso aí. Só que quando ela se organiza, quando se junta, vamos fazer, faz. Faz e ainda vai cobrar. Aqui eu fiz, agora está na hora de você me ajudar. Foi assim, quem que fez na mangueira? Então, é bom fazer o trabalho, é bom arrumar voluntário, é bom que a comunidade se organize, é bom que existam pessoas como você que chamam a comunidade para se organizar e que os voluntários se apresentem para ajudar pessoas como vocês, como nós, né? Você já está sentindo que você está criando voluntários também? É, porque a intenção... Monitor... Isso, a intenção é, como eu falei para você, nunca tirar. Eu queria que eu pudesse hoje, uma criança pudesse estar aqui falando que a gente ainda não conseguiu ainda, mas a gente está formando, pouco a pouco, né? Formando as pessoas, as crianças para poder estar lá dando aula, na parte da poesia, a gente está também trabalhando com o reforço escolar, porque a gente tem uma biblioteca lá também, a gente deixa umas crianças lá também movimentando a biblioteca. E como é que funciona? É por empréstimo? Isso, é por empréstimo, mas a gente recebeu algumas doações, né? A gente tivemos um apoio muito grande do João do Corujão, um cara fabuloso... Ah, um cara ótimo, conheci ele. ...que deu o primeiro start ali para essa biblioteca. E aí conseguimos reunir com várias doações, né, hoje. E aí a gente faz essa troca, né? A criança que está precisando vai lá, deixa um livro e leva o outro que ela está precisando. E a gente vai sempre movimentando o livro dentro da comunidade. Tem um espaço físico para essa biblioteca, né? Tem um espaço físico. Ou é na quadra também. Não, não, não. A gente tem um espaço físico que hoje é cedido lá, né, pelo pessoal lá do CSU. É um espaço que a gente tem lá no Centro Social. E é um espaço que às vezes é itinerante. Tem esse... Todo um processo de... Como eu digo para você, de dificuldade às vezes para se ter uma sede fixa, né? Tem esse negócio de espaço. É muito difícil dentro da comunidade. Então, quem vai acolhendo a gente durante um ano, a gente vai trocando o espaço da biblioteca. Mas sempre funcionando. Isso. Está sendo um efeito muito bom. É porque antes disso eu sentia uma necessidade. Porque eu só gosto muito de livros, né? Então, mas eu estou criando esse hábito nas crianças, né? Elas estão respondendo bem? Isso. O mais fabuloso disso é as crianças poderem participar. A gente tem umas fotos. Tem um VT também, né? Vamos ver o VT primeiro? Vamos. Vamos. Bonito mesmo. Você falou que foi lá dentro do shopping? Dentro do shopping, do shopping lá de Santa Cruz, a gente começou a fazer dentro da comunidade, só que se expandiu tanto, era muito grande, as pessoas iam para poder ver o que estava acontecendo, esse trabalho e essa coisa. É tipo um sarau, né? É um sarau de poesia, mas com uma aberta à cultura urbana, onde a gente bota hip hop, samba, pagode, punk, tudo misturado aí. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Daí fizemos isso dentro do shopping. Muito bom. Estou vendo as fotos, os meninos estão embaixo da casa. Olha. É, vocês são jogadores profissionais, né? Porque aí, às vezes, a gente faz essa brincadeira, esse freestyle aí de unir o esporte juntamente com a educação. Muito bom, cara. Muito bom. Cultura na cesta. Cultura na cesta. Helena, eu queria te falar que a gente, mesmo não tendo hoje um patrocínio fixo, não tendo essas coisas, mas a força de vontade das pessoas de querer fazer, a gente já está há 10 anos fazendo isso, 10 anos trabalhando e tendo o resultado que a gente teve a oportunidade de fazer, de ir para o Uruguai, apresentar o projeto lá no Uruguai e hoje a gente fez um seminário lá, participamos num seminário e em 2014 trouxemos esse seminário para Paraty. E veio pessoas de 14 países, nacionalidades diferentes, estarem aqui com as crianças, passarem um pouco da sabedoria e ver o trabalho que é feito com cultura na cesta e o ponto da palavra, porque hoje as pessoas não conseguem entender como é que a gente consegue unir o esporte, a educação e a cultura e, muito a menos, como é que a gente consegue unir o basquete com a poesia. Mas que uniu, uniu. Uniu. E como é que une a costureira do entorno de Brasília com o bordado? Ah, fala assim que é tão... Quanto tempo já tem isso aí? Olha, eu falo assim que a Põe era um sonho, né? Realizado, né? E já são 11 anos. Quando é que começou? 12? Foi tão engraçado. Ele começou, foi em 2003, né? Começou há 11 anos, né? E eu lembro bem quando eu comecei, estava até conversando ali com a Alcione, né? Eu falei para o cara, olha, eu tenho uma ideia, eu vou fazer uma marca e a gente vai vender umas roupas e vamos ajudar as mulheres, né? E eu tenho um amigo meu que chegou para mim assim, Cátia, o que você fumou? Porque o destoque já acabou. Esse negócio não vai dar certo, né? E eu falei assim, não, mas eu tenho uma ideia, né? E foi muito engraçado porque começou absolutamente sem recurso financeiro, né? E eu lembro que eu fui fazer a primeira coleção e falei assim, ah, muito bem, eu gosto muito de cor, né? Dá para ver pelas roupas. Eu falei assim, não, vou começar a reunir as mulheres, né? Eu falei assim, ó, vamos fazer umas roupas aqui. E foi muito curioso porque eu fui comprar os primeiros tecidos e o dinheiro não dava para comprar muita coisa, né? Eu cheguei lá nesses tecidos de loja popular, né? E eu falei assim, olha, eu vou para uma feira, né? Com o pessoal do Sebrae, eu quero aquele amarelo, aquele laranja, essas lojas de atacadão popular. E quando eu voltar, como é que eu faço para fazer o pedido dos meus tecidos? Ela, não, é só o que tem na banca. Acabar, acabou, acabou. Ela falou assim, e eu falei assim, o que você tem sempre, né? Que se eu vier aqui depois eu posso comprar? Ela falou assim, olha, só tem chitão, algodão preto e algodão branco. Eu falei assim, então me dê algodão preto, algodão branco e o chitão, né? E assim, quando eu levei assim para as mulheres, elas ficaram meio incrédulas assim, meu Deus, essa mulher é louca, não vai sair uma roupa boa com algodão preto, branco e um pedaço de chita, né? Eu falei assim, olha, nós vamos fazer aqui. Porque eu sempre falo que quando a gente vai para uma feira, quando a gente vai levar o nosso produto, eu viro para elas e falo assim, olha, a gente tem grandes indústrias no segmento da moda e eles têm muita coisa que a gente nunca vai ter, uma grande estrutura, mas nós temos uma história que eles nunca vão poder comprar e que eles nunca vão poder ter, que é a história de ajudar o próximo, que é a história de promover a mulher, que é a história de trabalhar com as crianças, né? E eu falo assim, que desde muito pequena, eu falo assim, eu acho que no coração da gente, a gente sabe o que a gente vai fazer e a gente sabe o que a gente vai ser na vida, né? E o que a gente vai ser na vida de alguém. Então eu falo assim, que eu sou absolutamente apaixonada pelo trabalho, envolvida com o trabalho voluntário, né? Até o pescoço. E quando as pessoas me perguntam assim, mas Kátia, por que que você vai lá? Eu explico assim, eu falo assim, olha, sabe quando você volta de um lugar tão feliz, mas uma felicidade diferente, que eu acho que todo mundo aqui entende, você volta com o seu coração com uma plenitude, que a gente não encontra fácil muita coisa. E eu falo que o trabalho voluntário, ele tem uma coisa muito curiosa nele, que quanto mais você se doa, mais você recebe. E eu falo assim, que o universo, ele tem uma coisa, você recebe aquilo que você é capaz de compartilhar. Então quanto mais você pode compartilhar, mais você vai receber. Então tem dias que eu vou assim para o projeto e falo assim, ah meu Deus, dá vontade de desistir disso tudo, né? Porque nós temos a nossa natureza humana com as dificuldades, né? E tem dias que eu volto que eu falo assim, eu quero fazer mais, né? Você é a primeira vez que eu pensei que você eram mulheres da Ceilândia, né? Não, eram mulheres, a gente tem estrutural, né? Hoje a gente está bem presente no Recanto das Emas, né? E nós hoje atendemos não só mulheres, né? Mas atendemos também as meninas, né? Mas não eram mulheres costureiras? Sim, mulheres costureiras. Eu me lembro de uma folhinha, como é que chama? Calendário. Isso. Que no Rio chama Calendário. 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 Que eram com a casa das costureiras, lembra? Exatamente, com a casa delas, né? E eram casas de Santa Maria, casas do Recanto das Emas, né? E hoje eu falo assim que, falei, é bom a gente reencontrar sempre as pessoas que a gente vê até onde elas caminharam também, né? Então, assim, no começo nós só atendíamos as mulheres com curso de bordado e costura. Hoje, né? Depois de 10 anos, nós já temos parceiros institucionais e financeiros. Nós temos o Nesco Brasil, nós temos Interamérica Foundation, nós temos a Caixa Econômica e, enfim, nós temos parceiros que contribuem financeiramente para que a gente possa atender não só as mulheres, mas a gente atende também as meninas. Hoje são 112 meninas, né? Enquanto a mãe vai fazer as atividades de bordado e costura, na outra sala as meninas vão. E aí... E elas fazem o que as meninas? As meninas fazem aula de balé, né? A gente, o ano passado teve reforço escolar, mas eu falo assim que o nosso espaço é o que cabe, né? Porque são muitas meninas. Porque eu falo assim que a vida é difícil para todo mundo, sabe? Às vezes as pessoas perguntam, mas por que mulheres, Cátia? Eu falo assim, olha, a vida é mais difícil para as mulheres, desde quando se é muito pequena, né? Então, todos os casos que a gente vê de abuso, de trabalho infantil doméstico, a grande e esmagadora maioria dos casos são sempre as meninas, né? E as mães gostaram da ideia de bordar? As mães amam a ideia. E continuam gostando? Continuam gostando, porque está melhor, porque eu falo assim que os filhos têm que estar ao alcance dos olhos do pai e da mãe, né? Então, ela está ali do lado, a filha está ali fazendo uma atividade, então isso traz tranquilidade para a mãe. E eu falo assim que graças aos nossos voluntários, né? Eu falo assim que eu passei a sonhar mais, né? Porque o trabalho voluntário, eu falo assim que a gente vai e a gente quer mais. E aí você viajou com a herência? Bom, nós já viajamos, né? Divulgando o nosso projeto, né? A gente faz desfiles, faz coisas fora, mas dois anos atrás eu fui para quatro estados americanos, que eu fui escolhida num programa que é da Vital Voices, que é uma instituição que foi fundada pela Hillary Clinton e pela Madeleine Albright, que apoia mulheres em todo o mundo, né? Então, eu recebi esse apoio justamente para melhorar essa gestão. E nós temos muitos voluntários hoje, pessoas que nos ajudam, eu falo assim que nos ajudam, que não é com dinheiro, o maior, o maior ajuda é o tempo, né? E como é que você faz o processo? Quer dizer, você desenha a roupa? Ah, sim, nós desenhamos a roupa, agora vamos lá o que a gente faz na Poena, né? Eu estava contando um pouco desse lado institucional nosso, que a Poena é assim, todo mundo gosta muito do produto. E o que a gente faz é fazer um produto bonito, mas não porque as pessoas comprem, porque assim, ah, eu quero ajudar, não. Eu comprei porque eu acho lindo. Porque quando essas mulheres, elas me falam, falam assim, Cátia, elas compraram, eu falo assim, compraram. Então, isso traz um sentimento de que eu fui aceito, né? Porque não é só vender o produto porque alguém quer ajudar, é vender o produto porque as pessoas acham bonito. Toda gente cria o produto, costura, faz o bordado, todos nessa comunidade. E eu falo que estamos caminhando para realizar o sonho que construiu uma escola, né? Para as meninas e continuar trabalhando com as mães. Deixa eu ver uma peça ou outra aí. Ah, vamos ver aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Uma ou outra, ó. Aí, ó, você desenha. Nós desenhamos a peça, selecionamos as cores da coleção. Isso foi, a base foi a chita. A base foi a chita. O chitão. O chitão. E eu gosto sempre de trazer aqui, olha. O lado avesso, dizem que o lado avesso tem que ser tão bonito quanto o chitão. É, é verdade. Tá vendo? Para mostrar a base. A base é o chitão. Ela vem aqui, ó, e transforma o chitão noutra coisa. É, noutra coisa. E fica lindo. Tá lindo. Olha, essa saia aqui mesmo, olha, eu trouxe aqui uma aqui para vocês verem, assim, como que é o processo, como ela é feita, né? Então, ela primeiro, ela é cortada, depois ela é bordada e depois a gente faz a costura, né? A senhora gosta de bordar. Eu gosto. Esse é o ponto cheio, né? É, esse é. Esse ponto é na máquina ou na mão? Esse é tudo na mão. Lá tudo é feito na mão. Eu fiz ponto cheio na mão. Eu sei fazer ponto cheio, ponto atrás. Você está dizendo para ela, quando eu pedi ao Roberto Casso para casar comigo, eu sei lavar, passar, cozinhar. Faço ponto atrás, ponto avante, um galante. Me dá, de quebra, uma tortinha de carangueira para você. Ele falou, vamos nessa. Mas eu sei bordar algumas coisas muito legais. Ah, mas eu falo assim, o bordado, ele ainda tem, assim, primeiro, assim, que a gente faz um trabalho incrível, né? E esse... Fazer que incrível. É, esse aqui é a mão, eu falo assim, o trabalho delas é incrível. E o Brasil tem um potencial enorme nessa arte manual. É verdade. Nessa arte manual. Enorme. É. Muito grande. Não, eu falo assim, hoje, nesse momento que respira a brasilidade, Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma neo-zolandesa aí, que é considerada guru dos tempos modernos e tal, que editou um livro sobre o Brasil, que chama Bloom, né? Ali é Delcorte, né? E o escritório dela foi lá em Brasília. Foi tão engraçado que a moça chegou, né? Falou assim, olha, eu gostaria de visitar vocês, porque vocês têm brasilidade, tem alma brasileira. Eu falo assim, ela fala o seguinte, chega no aeroporto, pega um táxi para o recanto da Zemas e eu te encontro lá, né? Porque aí o pessoal fala assim, Cátia, você é doido? Mandou a mulher pegar um táxi para o recanto da Zemas. Eu falei assim, não, quem vem tem que conhecer a gente de verdade, né? Tem que ver como se faz realmente. E para quem é de Brasília, quiser ser voluntário na Poena, posso, Lendinha? Pode. Quiser ser voluntário na Poena, olha, a gente recebe tudo e todos, tá? Pode entrar no nosso site, que é o roupadobem.com.br, né? E eu falo assim, que ser voluntário, gente, é muito bom, sabe? Eu vejo que é bonito que as meninas, as crianças, as meninas participam em processos. Não, as meninas, elas só têm atividades que são do contraturno escolar, né? O trabalho é sempre com as mães. Eu falo assim, que o nosso projeto, a gente posiciona relações familiares, né? O adulto trabalha e a criança tem que ser criança, né? Tá certo. Então, vamos para o intervalo e a gente volta já já para conhecer a história da Estefania, do Pedro e para falar com a Marrom, claro. Vocês já são no programa da TV Brasil. Arte do artista invade um dos redutos mais sólidos do teatro contemporâneo. O Teatro Edi Soleil, guiados pela extraordinária atriz brasileira Juliana Carneiro da Cunha. Tudo nos mostra e expõe e explica Juliana Carneiro da Cunha e a própria Ariane Nuskine, a notável meterra-seia referência do Teatro Universal. Arte do artista, nesta segunda, 11 da noite. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação e dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra urna! Durante 22 anos, ele acompanhou o rei do baião. A lindo era um virtuoso do Oito Baixo. Era reconhecido. Era reconhecido por Luz Gonzaga como um dos três maiores músicos de Oito Baixo que já tinha vida até aquela época. E mesmo depois de perder a visão por causa do diabetes, nunca abandonou a música. A música pra mim é tudo. Tudo na minha vida é a música. Eu acho que as coisas melhores que ele tem na vida é quando ele tá tocando o Oito Baixo dele. Ele se sente feliz, se esquece até do tempo. O Assum Preto de Beberibe. Visceral Brasil. As veias abertas da música, nesta quarta, onze da noite. O Assum Preto de Beberibe. 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 De segunda a sábado, às sete da manhã, uma nova faixa na programação da TV Brasil. Com produções de vários cantos do país, um espaço dedicado ao mundo rural. Segunda, Tela Rural. Terça, Marca Paraná. Quarta, Vitrine do Campo. Quinta, Notícias do Campo. Sexta, ES Rural. E sábado, Rio Grande Rural. É a Força da Terra, de segunda a sábado, às sete da manhã, na TV do Brasil. Esse bloco, falando com a Stephanie, Stephanie Oliveira. É interessante porque ela deve ter horror, né? Porque toda a abertura mesmo, filha do Bebeto. Pô, que coisa! Já tenho uma acostumada agora, não gostava não. Não, não, porque isso é, né? Parece uma condenação, né? Uma condenação do Boa, mas, poxa, na hora de apresentar, assim, podia deixar pra falar depois. Não, é muito certo, eu tenho meu irmão também, né? Porque ele joga o mais novinho. Aí ele joga aí sempre, é, Matheus, filhos de Bebeto, a gente. Não, porque eu podia ter deixado pra falar daqui a pouco, né? Eu falava primeiro a Stephanie e tal. Melhor que já tá a injeção da casa. Sabe quem é o pai dela? Não, é melhor falar logo que já foi e tal. Já tá louca, a pessoa. Agora, vem cá, você desistiu de ser modelo com esse tamanho, com essa beleza toda, né? Eu não desisti, eu só mudei a minha prioridade, né? Assim, eu cheguei numa fase que eu tava trabalhando ainda e continuava ainda no lixão, porque desde pequenininho eu fazia trabalho social com meu pai. Eu sempre pedia, pai, me leva, eu ia pras favelas com ele, porque eles têm várias instituições. E eu sempre fui. Só que eu sempre fui muito apaixonada pelas pessoas, assim, por vida mesmo, por conhecer a história e tudo mais. E quando eu comecei aí no lixão, que esse casal amigo meu me levou, e eu comecei aí, eu cheguei, quando eu cheguei lá eu falei, não, aqui é totalmente diferente. Eu sabia que era de Deus, assim, não tá lá, sabe? Foi bem o que a Cássia tava falando, de ser um milagre, assim, projeto social é um milagre, assim, eu falo que não é só um projeto social, você tá ali dedicando o seu tempo, tempo hoje em dia é vida, então você tá dedicando a sua vida ali na coisa que realmente é importante pra você. E eu trabalhava com modelo, eu gostava, eu sempre fui um molequinho, assim, mas eu gostava de trabalhar como modelo. Mas eu cheguei no momento que eu pisei no lixão e eu via que tinha tanta pobreza, tanta miséria. E eu sempre tive muito amor, muito amor, tanto dos meus pais quanto da minha família. Falei, Deus sempre me abençoou muito. Eu acho que, assim, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar todo o amor que eu tenho. Então, quando eu cheguei no lixão, era mais uma coisa de, tô indo dar meu amor, eu não tinha nada, eu não fazia, eu não fiz medicina, eu não tinha ainda nem começado a faculdade, não comecei. Então, era uma coisa assim, era o meu coração que sentia que era pra eu estar ali. E eu comecei a ir e quando eu fui, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, eu falei, tá, aqui é minha casa, agora é minha família. E quando eu voltei da África, eu falei, não, agora minha prioridade vai ser... Eu fui fazer a missão e daí eu comecei, tem um ministério lá, que é um projeto social enorme, em Moçambique, em Pemba, que é o norte de Moçambique. E é bem, bem pobre, é assim, miséria também. Só que é uma miséria diferente, porque é bonito, né, a natureza é diferente do lixão. Aí eu fui, fiquei três meses e meio lá, aprendi muita, muita coisa. E a gente ia pra aldeia, dez horas de caminhão, passei perrengue, três meses, arroz e feijão, larvinha da comida. E assim, era uma vida muito simples, assim, só que eu, foi o que eu falei, o que eu sempre experimentei, você não precisa ser feliz, né, tipo, você ter festa em Deus e você tem muito amor ali, você dando sua vida ali pras crianças. E o que você faz lá no lixão hoje? Hoje eu faço um bom bril, né, no caso, assim, eu faço tudo, porque eu comecei aí com esse casal e hoje em dia, assim, por diferentes horários, não tem como eu ir com eles. Então eu comecei sozinha, eu tô lá há quatro anos e eu ia sozinha. No começo eu queria ter um relacionamento, eu queria que eles me conhecessem, não como filha do Bebeto, eles, muitos ainda nem sabem, assim, que eu sou filha do meu pai. A maioria sabe depois de domingo, todo mundo sabe, mas tudo bem. E saiu na revista de domingo do Globo. É, e daí muita gente ficou sabendo. Mas eu ia sempre, assim, bom, vou ficar esses primeiros anos conhecendo as famílias. Então eu ia, ia comer com a família. Às vezes eu nem levava a doação, sabe, tipo, eu só sentava lá e ficava vendo as histórias. Aí depois de um tempo eu comecei a levar as doações, ver o que, quais eram as necessidades. Aí eles começaram a me conhecer, confiar. E aí eu comecei a meio que virar enfermeira também. Que daí tinham as senhoras que precisavam, então tem uma senhora que eu cuido até hoje, que eu tenho que dar banho, que eu tenho que limpar ela, fazer higiene pessoal. Várias coisas. Então uma voluntária que era enfermeira me ensinou muita coisa. Eu continuei fazendo. Hoje em dia, assim, tem que tirar furunco, tem que limpar as crianças, tem que fazer tudo. E aí quando passou, assim, que hoje em dia a comunidade realmente já me conhece, tipo, eu chegar lá, todo mundo já estava, Tiateca chegou, eles me chamam de Tiateca. E aí eu falei, bom, então tá, agora está no momento de eu começar a pensar em alguma coisa para criar uma oportunidade. Depois que eu fui para a Índia, que foi uma experiência, assim, que eu tive. Você vai a cada lugar, né, África, Índia, não sei o quê. Isso sempre é um perrengue. Eu falei, meu pai ficava louco, minha mãe também. Eu imagino. Mas eu sei que, assim, Deus me mandou a Thalia de uma forma e eu sei, ah, independente do meu pai, você não tem medo, é maluca. Eu falei, cara, se Deus me mandou a Thalia, eu sei que ele está me protegendo. Se for para eu morrer, ok, se não for também, amém, eu vou estar aqui fazendo o que ele me pediu. Então, assim, quando eu fui para a Índia, eu fui trabalhar com o tráfico sexual e prostituição, que mais ou menos de mulher é o que realmente mexe muito comigo. E aí quando eu cheguei lá, eu conheci muita menina que trabalha com isso e elas, o que mais me chocou é que elas não tinham sonhos, né. E eu acho que se você está vivendo e você não tem sonho, você não tem nada que te motive, você não vai querer viver mais. Então, é mais ou menos a mesma coisa, basquete, música, independente, você tem que ter sonho. E aí eu fui para a Índia, quando eu voltei eu falei, tá bom, já sei o que Deus quer, Ele quer que eu faça. Não foi à toa que eu fiquei sendo modelo esse tempo todo, vou trabalhar com moda. Na primeira semana eu falei, mãe, vou abrir uma loja, né, mãe? Começou, maluquícia. Falei, não, mãe, é sério, porque daí as mulheres vão estar trabalhando e tal, não sei o que. E eu sempre tive vontade de fazer uma escola de artes, com música, com grafite, porque eu quero uma ONG mesmo grande. Então, eu falei, vou começar a dar os primeiros passos, assim. E aí na primeira semana que eu estava com isso, uma das duas meninas vieram me procurar e elas estavam fazendo bolsas, elas fazem sozinhas, bolsas de papel reciclado. E daí ela falou assim, a gente está querendo muito, a gente achou no Instagram e aí a gente queria falar com você, eu falei, tá bom. A gente se conheceu, levamos, agora as meninas, tem dez meninas que estão fazendo, assim, dez que eu tenha na conta, porque cada dia é uma... Tia, a gente gostou muito, a gente pode fazer? Aí a gente faz, se você gostar, você faz. E aí a gente dá o material, elas fazem. E aí elas se apaixonaram, começaram a fazer. E tudo foi rápido, assim, dois meses as coisas foram acontecendo, vai rolar o lançamento agora, depois da Copa, porque tinha que dar uma atenção especial, são as bolsas. E tem vários, tem vários modelos, tem agora a concorrente. E as meninas que fazem, as meninas que começaram a se apaixonar, e elas começaram a falar, gente, imagina, sei lá, a Carolina Digno usando sua bolsa. Elas, ai tia, não, nada a ver. Aí elas não acreditam, aí saiu tipo, na revista, elas, tia, essa revista, assim. E elas adoram, porque eu, por mim, eu ficava fazendo meu trabalho social quieto, não ficava fazendo nada. Ficava só ali com eles, eu não gosto das coisas de revista, de mostrar o que eu estou fazendo, assim. Acho que é uma coisa que Deus deu para eu estar ali a mão. Mas existe, eles estão lá? Agora, a rampa onde os catadores ficavam foi fechada. Só que os moradores ainda estão lá. E eles estão lá sem fazer nada. Então, eles ficam ali à toa, esperando doação. Então, agora em setembro, eu vou fazer uma escola de artes para eles. A gente conseguiu patrocínio até comigo, meu Pedro. E ele começou aí, foi uma vez no lixão, começou, se apaixonou. E daí ele começou a me ajudar e a gente foi, vai fazer uma escola de artes agora para as crianças. Aí, mais para frente, vai juntar, porque agora vai ser tipo, meio que uma parceria com o meu pai. Então, vai ter esporte, vai ter educação, tudo junto. Vai aprontar por lá, né? Já está aprontando. Eu sempre falo que eu sou mais de dança. Eu canto, porque, assim, hoje em dia eu tenho menos vergonha. Mas eu morria de vergonha, eu queria me enterrar e me esconder debaixo da mesa. Mas hoje em dia eu até canto, assim, comecei a cantar lá com as crianças. Aí, quando eu tenho alguma coisa, vem cantar e meu pai sempre me obriga a cantar. Mas eu ainda tenho vergonha. Ele me obriga em festas de família. Sempre. Aí ele faz aquela vergonha, que, gente, a filha canta. Aí eu fico, tipo, não canto, canto assim. E aí fica aquela confusão. Você deveria cantar, você tem uma voz forte, não é? A gente está ficando mais tranquila, assim, para cantar. Mas você fala assim, ah, canta, não vai cantar. Ela vai primeiro dizer, aprontar um pouco. Ela vai sossegada. Ela vai sossegada. Um dia ela vai cantar. Esse carro com a senhora, né? Um dia ela vai cantar. Vem cá, meu amigo Pedro, me conte aí. Pedro é um ex-empresário, Deus te disse isso aqui. Tornou-se empreendedor social. É que há seis anos atrás eu passei a me dedicar integralmente ao Instituto da Criança. Parei de trabalhar no setor privado e mergulhei integralmente no Instituto. E onde é que você trabalhava? No mercado financeiro? Eu tinha uma empresa de turismo, já tive empresa de comércio, já tive empresa de confecção. E tive uma estrada bem variada. Mas sempre gostei de criar coisas, de empreender. E como é que o Instituto da Criança funciona? O Instituto funciona fazendo uma ponte entre pessoas e empresas que têm essa vontade de fazer algo em relação ao desenvolvimento social, mas que solitariamente não sabem como fazer isso, porque não tem tempo, porque não tem experiência, porque não conseguem encaixar isso no seu dia a dia. E o Instituto, então, se tornou uma solução para essa questão. Aos poucos nós fomos estruturando uma plataforma social onde estão conectados uma opção de pessoas e empresas que contribuem das mais diversas formas, seja financeiramente, seja com contribuições materiais, das suas competências técnicas, com os profissionais que dedicam seu tempo a trazer soluções, ideias, novos processos, para que a gente possa trabalhar cada vez mais dentro de um modelo corporativo. A gente tenta fazer do Instituto da Criança se assemelhar o máximo possível com as empresas do setor privado, para que elas possam interpretar a gente e se sintam atraídas em estar junto conosco e queiram colocar os seus nomes e seus recursos junto ao Instituto. Na vida real, você faz uma espécie de intermediação? Eu sou um articulador. Eu faço girar vários pratinhos ao mesmo tempo. Você gira uma coisa voluntária e beneficente de ajuda aqui e o empresário que quer ajudar. Ele tem o recurso, mas você meio que avalia isso. É, avalia e interpreta. Porque há uma certa desconfiança também das pessoas, às vezes. Exato. O Instituto faz um edital para nós selecionarmos a cada ano os projetos que serão patrocinados. Esse ano a gente tem 10 projetos patrocinados que estão dentro de creches, abrigos, centros comunitários, casos de assistência com a criança vítima da paredeia cerebral. Então, esses locais apresentam uma ideia, uma proposta para ser patrocinado durante o ano. E o Instituto vai, no decorrer do ano, mensalmente, oferecendo subsídios para isso. E essas instituições vão apresentando os resultados. Esses resultados, no final do ano, somados a outras ações pontuais que a gente realiza, como foi a história das casas, a gente apresenta um balanço social. E nesse balanço social, as empresas que investiram mensalmente, que são aquelas que a gente considera cotistas do Instituto, nós compartilhamos com elas o resultado. Damos a elas o título de coautoras. Então, ela apresenta, dentro desse balanço social, os resultados, o nome das empresas e elas aí podem usar, as empresas podem usar esse balanço junto ao seu balanço financeiro e mostrar o que foi feito na parte social da empresa. Ela tem o resultado econômico. E elas trabalham com a isenção de impostos, com aquelas leis? O Brasil tem muito pouco benefício fiscal. Aqui no Brasil, o Instituto é uma OSCIP. E por ser uma OSCIP, uma organização da sociedade civil... Traduz isso. Organização da sociedade civil para o interesse público. Por sermos uma OSCIP, nós podemos oferecer para as empresas que trabalham com o sistema do lucro real, o sistema contábil do lucro real, que são as grandes empresas do Brasil, para você ter uma ideia, cerca de 4% a 5% das empresas apenas têm essa característica. E o poder econômico dessas empresas representa 70%, 80% da arrecadação de tributos. Essas empresas, elas podem receber um recibo do Instituto que elas podem lançar como despesa operacional. E isso faz com que ela tenha uma pequena redução no seu imposto de renda, porque... E faz com que você motiva, elas conhecem. É, mas é muito pouco. O Brasil tem muito poucos incentivos. Mas, na verdade, você acha que o empresário brasileiro melhorou nesse sentido? Quer dizer, ele tem uma sensibilidade maior ou melhor? Eu vivencio esse ambiente social há 20 anos. E, nesses últimos 8, 10 anos para cá, ficou muito claro que houve uma atenção, e há uma atenção cada vez maior e mais frequente, dos empresários. Isso eu atribuo a várias razões. Não acho que seja simplesmente porque as pessoas estão mais generosas ou estão mais culturalmente, estão atentando para essa importância de atuar na responsabilidade social. Mas há também uma necessidade das empresas agirem dessa forma. Isso porque os colaboradores das empresas, os funcionários das empresas, gostam da ideia que a sua empresa tem um papel de responsabilidade social. Assim como os clientes que atendem, que têm nas empresas a sua referência de compra, elas gostam de saber que a empresa que ela privilegia a compra tem um papel de responsabilidade social. As empresas também ganham vantagem econômica, elas passam a ter mais valor de mercado quando elas têm um braço de cidadania corporativa e isso tudo valoriza. É, a gente ainda está engateando nisso. Mas já saímos do... Já saímos, é, já. Já nascemos. É, nascemos. Porque há um tempo atrás não acontecia nada. Porque há um tempo atrás ninguém ligava para isso. Exatamente. Hoje há uma consciência muito maior. É claro que não é uma coisa sueca, né? Não como mais essa marca, porque essa marca usa trabalho infantil. Mas o trabalho infantil já é visto com maus olhos, né? A exploração do trabalho infantil, enfim. A gente hoje... Muita coisa está funcionando nesse sentido. Muito. E o público mais jovem, principalmente. Cada vez que você vê a garotada mais cedo se preocupando com a responsabilidade social, participando, querendo se envolver, querendo atuar. E isso, provavelmente, no futuro vai refletir de uma forma curtida. Vai ajudar essa mudança. E na abertura do programa, eu falei em construção de casas para desabrigar. É, esse projeto é um projeto de grande importância para a gente, porque na ocasião das chuvas na região serrana, com aquele movimento da sociedade como um todo, todo mundo começou a se solidarizar e levar mantimentos e juntar itens para as famílias desabrigadas, nós começamos também a fazer isso. E logo se associou ao Instituto um grupo chamado Me Ajuda a Sua Casa, um grupo que surgiu na Lagoa. Começaram a reunir os amigos através do Facebook. E arrecadaram dezenas, centenas de toneladas de itens para serem distribuídos. E esse processo cresceu de tal forma que eles não estavam conseguindo fazer a gestão deles solitariamente. E aí, isso foi conectado ao Instituto. E nós começamos, então, a fazer de uma forma mais ordenada, com o patrocínio de algumas empresas. Criamos uns kits com geladeira, fogão, máquina de lavar, cama, mesa, tudo para que as famílias desalojadas pudessem voltar para as suas casas. E esse movimento acabou nos aproximando de um empresário lá da região serrana. Daqui do Rio, mas que tem casa lá na região serrana, o Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, que tinha muita vontade de fazer casas para aquele público que ficou desabrigado, vizinhos aonde ele tem casa. E assim, nós começamos a conversar. E logo ele intermediou a aproximação de quatro famílias que doaram 54 mil metros de terreno para o Instituto. Nesse terreno, nós começamos, então, a receber doações de pessoas físicas e jurídicas, que começaram a trazer investimentos financeiros. E nós conseguimos, então, contratar uma empresa para construir casas. Fizemos a pavimentação, preparamos o terreno e começamos a construir, num primeiro momento, 24 casas que ficaram prontas em maio do ano passado, de 2012, 2013. E agora, em 2014, a gente não estava conseguindo mais dinheiro, porque, como um amigo meu diz, a lágrima esfria, né? As pessoas perdem a sensibilidade. Não se conseguia mais dinheiro. E aí, descobrimos, então, que o governo de Estado tinha recebido casas pré-moldadas e que, até aquele momento, não tinha onde botar ainda, porque as casas... O governo não tinha um terreno livre, desembaraçado, pronto para isso. E aí, quando subimos disso, começamos a conversar com o próprio governador atual, o Pesão, o secretário Hudson, o Regis Fittner, e, aos poucos, estabelecemos um acordo com eles, onde o Instituto da Criança entrou com o terreno dentro do nosso condomínio. Nós estaríamos oferecendo 27 mil metros da área do terreno. O Estado entraria com a instalação das casas e a iniciativa privada com as casas pré-moldadas. Ou seja, juntou os três setores, que é maravilhoso a gente poder trabalhar em conjunto. E quantas casas resultaram? Mais 50 casas foram construídas. Muito bom. E acho até que a gente tem umas imagens. Temos. Imagens com projetos de construção das casas. Isso. E aí entregamos as casas agora em fevereiro, com mais 50 famílias, e agora virou um condomínio com cerca de 300 pessoas. Estamos trabalhando agora uma terceira fase, que é tentar fazer com que esse condomínio, ele seja constituído como um condomínio que a gente está acostumado a ver, para que aquilo não se favelize, não fique bagunçado. Então, a gente está criando um estatuto, o gerenciamento... Botar mais normas. Regras e normas, princípios bem básicos. Para viver melhor, viver bem melhor. Com certeza. E para daqui a alguns anos a gente poder mostrar esse resultado, o efeito desse resultado também, que esse cuidado trouxe para essa comunidade uma educação que permite que eles vivam de uma maneira melhor até então. Vamos ver esse VT? 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 Muito bonito. Foi bacana, né? Muito bem. O Instituto trouxe para a gente essa compreensão do quanto improvável não é impossível, Quando as pessoas têm amor, comprometimento, boa vontade, essa determinação de se fazer. Tudo é possível. Bom, ficou bacana, né? Isso, sim. Intervalo de novo. Volto já já. Volto com ela, a Marrom. Vocês não viram as unhas da pessoa. Clima Brasil, assim, uma delícia. Volto já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que nós vamos discutir aqui, ao vivo, toda terça-feira, às 10 da noite, na TV Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nesta quarta, no último episódio de Militares da Democracia A Operação Condor e a Campanha pela Anistia Militares da Democracia, nesta quarta, 8 da noite A Operação Condor e a Campanha pela Anistia A Porta A Campanha pela Anistia A Operação Condor e a Campanha pela Anistia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Junte a percussão de Robertio Silva com a gaita de Jefferson Moçalves. Adicione a música dos cantores Wesley Nogue e Natália Gassês. E as bandas Gente Estranha no Jardim e Os Imitáveis. Acrescente o teatro da Companhia dos AT, o cinema de Luiz Antônio Pilar, uma mostra sobre virais da internet e uma cobradora de ônibus que virou escritora. Está pronta a receita do Estúdio Móvel desta semana, de segunda a sexta, seis da tarde. Marrom, Alcione, Tornê Nacional, Jorge Cardoso. Olha ele aí. Auxílio luxuoso. Produtor, meu produtor. De produtor. Ele vem me dar uma colher. Não é um qualquer, ele vem te dar uma colher de chave. É, é um qualquer. Tudo bem? Prazer. Vem aqui, Marrom, me conte essas unhas. Primeiro vou mostrar as unhas. Mostra aqui o que está um espetáculo. É verdade. Está um espetáculo. Isso é Rosemary Guimarães. Ela é que trouxe esses adesivos dos Estados Unidos. Olha que maravilha. A Juiz me trouxe, já em tempos de Copa. Eu digo, tasca aí. Tasca aí, que estou pronta, né? Estou prontinha. Tem torcido muito, Marrom? Hum? Tem torcido. Minha colega, dia de julgo, eu tenho que me esconder, porque eu fico com uma tensão muito grande. Eu vou lá para o quarto, me tranco, boto outro filme, aí eu fico com a porta entreaberta, escondendo o pessoal dizer, ah! Aí eu desço, ah! Não dá para mim. Eu não consigo mais ficar assistindo uma partida todinha. Então, já estou programada para amanhã. Contratar um cardiologista. Eu vou assistir na casa que tiver um cardiologista. Tem que ter um distribuidor. É, tem mesmo. Olha, eu vou... Com a parede a arte. É verdade, minha colega. Eu já tomo um alcadil para ficar mais calma, mas eu ouço até cantar o hino nacional. Depois do hino nacional, eu faço. Também é muito bonito, né? A gente já fica emocionado ali mesmo. Mas a hora que vai passar a bola, eu tenho que sair. É muita aflição para uma pessoa só. É muito, é tenso. Mas se Deus quiser, a alegria vem depois amanhã. Com a graça de Deus. E se Deus quiser, a alegria vier, ou se não vier, Marrom cantará. E a nossa alegria virá. O sábado não pode parar. O sábado não pode parar. E é 10 e 11, né? No Rival, por ali, ela começa uma história, né? É, sim. Começa uma história. Porque é 80 anos de Rival, a gente tem que fazer. Todos os anos a gente dá uma bola lá no Rival. E esse ano podia ser diferente, porque o Rival está fazendo 80 anos, né? Tem mais uma razão para isso. Tem mais uma razão para isso. E aí tem o Rival, depois tem... Depois eu vou fazer... Aí eu vou começar a minha turnê por São Paulo com a produção desse disco, né? Com 40 pessoas nessa produção. Vamos fazer o Pé de Carral, depois eu vou fazer Vivo Rio, depois vamos para Belo Horizonte, Salvador. Depois eu vou para a Europa. Vou fazer Suíça, Alemanha. Ah, essa parte. CD, DVD, que vão levar Marrom para Suíça, Alemanha. Portugal e França. Não é uma qualquer. Ah, dá meus gorjeios. Acho que é porque eu não vou na Europa dar uns gorjeios. Né? Tem que ir, menina. Alguém tem que trabalhar nesse país. É, eu entendo. Marrom, como é que é o Eterna Alegria? Nossa, tem tudo isso de convidados. Vitor e Léo. Tem Cezinha do Acordeon, fazendo homenagem aos homens games. Tem Gui Javan e Izeca Pagodinho no bônus. Ainda tem Izeca cantando ao vivo comigo também. E estamos lançando uma menina que vai estar no rival também conosco essa semana. Andréa Café, uma sambista. Nossa, ela é daquela tribo de Jovelina, Pérola Negra. É mesmo. Nossa Senhora, ela vai ser, vai ser, vai gravar pelo meu selo, Marrom Music, e vai, a gente está trabalhando ela. E Tarso. Tarso Cardo. Também. Tarso já tem disco e tudo mais. Já, já veio aqui. Canta muito, canta bem pra caramba. Já veio aqui. Já cantou. Isso. É uma figura, né? Não esqueci de ninguém, né? Não, não esqueceu porque eu acompanhei pelas fotos aqui atrás. Falou no Cezinha, falou no Zeca Pagodinho, no Andréa Café, no Dijavan, no Tarso e no Vítor e Léo. Vítor e Léo eu não conheço, nunca me deram uma honra. Mas são simpáticos. Você vai adorar eles. São super simpáticos. Marrom, marrom. O que você está cantando pra gente? O que a gente vai cortar os pulsos dessa vez? Vamos começar com uma música que Serginho Miriti fez pra mim. Chama-se Sentença, que é a música que eu tô trabalhando. Será que eu sei ela? Ah, sabe. Não. Peraí, calma. Não, não faz assim que eu vou chorar. Você não vê que estou sofrendo. E não consigo respirar. Meu coração não tá batendo. É impossível imaginar. Eu mudo sem sua presença, sem você. Dói ouvir tua boca me dizer Pra eu tentar te esquecer E evitar te procurar E nunca mais aparecer Meu Deus do céu, o que é que eu fiz Pra merecer essa sentença? Acreditei Te recebi Você entrou E resolvi Te aconcheguei em minha cama E me entreguei completamente Quero mais retorno Com a vontade de quem ama De corpo e alma De corpo e alma Tendo em chamas E com você eu descobri Quem era eu Como vou viver sem você Como vou viver sem você Gostou? Tá aí danada Porque chegava Zeca me ligando Marrom, eu e o Djavon Fizemos o samba pra você Uma coisa elegante Eu falei Que negócio elegante é esse, Zeca? Ó Eu vou mandar pra você No dia seguinte Eles mandaram a música Aí o nome da música é Faz um pedacinho Faz um pedacinho Só um pedacinho Meu coração tá assim Deserto Com a saudade Tá sem paz, sem liberdade Precisa se refazer Estrago da tempestade Também precisa entender Como deixa a saudade E, e, e Sabe que música é essa Que fala Que é E, e, porque E, e Ele falou Que não é tu Que vive sempre dizendo E, e pra lá E, e pra cá E, e, e Zé Tá por isso Eu esqueci A gente diz muito isso Lá em casa E ele botou o nome da música E, e A música ficou muito linda Eles estão cantando comigo No bônus Ele e Djavan E ele também tá cantando No disco Mutirão de amor Então tá nada Também tem 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 músicas de Tem uma música de Jorge Aragão linda Jorge Aragão sempre Ah, por sinal Tá em casa Melhorou Ah, que voltava doido Era pra perguntar Mas não Mas já não Está bem Está bem Já disse Para de me assustar Pelo amor de Deus Que esse ano já tive muito golpe É Nós já sofremos Mas você vai se Comportar A Xande fez A Xande A Xande fez Difícil de Aturar Produto Brasileiro Difícil de Aturar Não, Produto Brasileiro E o E o Júlio Alves fez A música que dá nome É o disco Que tá aí Vai passar no vídeo Quer ver? É a abertura do show É a alegria É É a alegria Deixa eu só Recapitular aqui O Eu quero ver Depois essa Difícil de Aturar Difícil de Aturar É Max Viana É É o filho do Filho de Javan E Arlindo Cruz Que mistura Eu não falei Que sentença Serginho Meriti Clandemini Ricardo Moraes Isso mesmo Não é? Então vamos ver o vídeo Qual é? O Eterna Alegria Eterna Alegria Júlio Alves Ramires Ramires Carlos Júnior E Alex Alves Isso Essa é a abertura do show Pra quem me chamou Tô aqui Abre a onda que vai começar Tô no sangue desse povo E não quero sair Bate na mão pra afirmar Pra quem me chamou Tô aqui Tô aqui Abre a onda que vai começar Tô no sangue desse povo E não quero sair Bate na mão pra afirmar Sou respeitado No som do pandeiro Sou aclamado No tom do cavaco Sou alegria Na sombra da tamarineira Quando versado Eu fico envolvente Falo de amor Pra fazer diferente Quem me carrega Na veia Não tá de bobeira Nasci pra fazer Esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza Pra outro lugar E o samba Não pode parar Nasci pra fazer Vamos lá Nasci pra fazer Esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza Pra outro lugar E o samba Não pode parar Pra quem me chamou Tô aqui Abre a roda Que vai começar Tô no sangue Desse povo E não quero sair Bate na mão Pra quem me chamou Tô aqui Eu tô aqui Abre a roda Que vai começar Tô no sangue Desse povo E não quero sair Bate na mão Pra vir Sou respeitado Sou respeitado Do som do pandeiro Sou aclamado Do tom do cavalo Sou alegria Na sombra Da tamarineira Quando versado Eu fico envolvente A luz de amor Pra fazer diferente Quem me carrega Na veia Não dá de bobeira Nasci pra fazer Esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza Pra outro lugar E o samba não pode parar Samba não para Nasci pra fazer Esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza Pra outro lugar E o samba não pode parar Não para, não para Nasci pra fazer Esse povo cantar Se faltava alegria Acabou de chegar Manda tristeza Pra outro lugar E o samba não pode parar Tá lindo Tá lindo E esse cabelo ficou bárbaro, né? Gostou? Gostei Vou logo várias cores Faço um Ficou muito bom Samba do Criolo Luido Aqui na cabeça Ficou legal Mas no vídeo Ficou também extraordinário Ficou muito bom Eu gosto Onde foi essa gravação? Essa gravação Foi no Barra Music, né? Ah, é? Mas o palco do Barra Music Foi feito pra baile funk Então é muito estreita Daqui pra ali Aí nós tivemos Que fazer um avancê Pra poder caber Minha produção Toda minha banda Eu tenho Daqui a pouco Quando você for colocar O produto brasileiro Você vai ver o balé dançando Tem que botar a banda, balé Todo mundo Nós fizemos uma revolução Lá dentro Que você vê o vídeo Não parece que tá no Barra Music Mas ficou muito bonito Ficou muito legal lá Graças a Deus O senhor viu tudo bem E quando foi gravado? Foi gravado em abril Não foi, Jorge? Foi no dia do seu aniversário O dia do seu aniversário O dia do seu aniversário Que abriu Foi 21 de novembro Foi gravado Olha só Fez aniversário que quis, né? Cantando Normalmente eu tô cantando No dia que faço aniversário Quero nem saber Depois eu faço a festa Festa também não vai deixar de ter Nunca vai deixar de ter Esse ano eu não fiz Por causa disso Chico Coimbra, né? Que eu não ia fazer festa Eu não vou fazer festa de aniversário Esse ano eu não vou fazer Ele tava vivo ainda Na gravação do DVD Agora esse ano eu não vou fazer Porque não quero fazer festa sem ele Me respeita a ele Ele é que ele decorava minhas festas Fazia tudo, né? Com o maior carinho Com o maior carinho Pode ter certeza Cada enfeite Tudo Aliás, a sua festa É uma festa especial por isso Porque é tudo feito ali Não é uma coisa que se chega No lugar e se compra É feito ali Então tem uma energia Tem uma outra história O que faz na mão? Vem do Maranhão É, vem do Maranhão Aí faz a torta de caranguejo Não A comida vem toda de lá A comida toda Mas a comida é feita ali É feita lá em casa A comida vem No isopor É, encomendado Mas o público comeu Ivone Aliás, Ivone te mandou um beijo Ela está assistindo o programa Ela está em São Luís Ela está em São Luís Cheia de gripe Ela fala É o que eu estou assistindo aqui E Solange produziu Está a família inteira Solange que produziu Solange é a nossa chefe, né? Ela é quem produziu Todo Todo E dirigiu todo o DVD Esse aqui é o diretor musical É o Oscar 12 Eu tenho uma banda excepcional Graças a Deus Chocolate com a sua turma Com a sua academia Ah, chocolate que garantiu o barulho E aí pronto Ficou tudo bonito A gente tem o produto brasileiro O que a gente faz primeiro? O produto brasileiro é Xande de Pilares É de Xande A gente faz primeiro o Difícil de Aturar Ou faz o Mostro BT do Vamos fazer o Difícil de Aturar Depois a gente mostra o BT A música do Xande Eu sou assim Difícil de Aturar O suduro de ruer A mão que afaga Até pode bater Gostar de mim Ou mesmo me aceitar É dose pra leão Não dou moral pra nenhum Vacilão Vacilão Eu sou desse jeito Meu natural É ficar sem Tenho mil defeitos Mas quem não tem Não vem me atrasar Que o bicho vai pegar Sai pra lá Sai pra lá Tá cheio de mancada Você pra vacilar Pagar sozinho Eu já tô ligada na parada Vê se abandona meu caminho Eu sou assim 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 Que figuraça Que figuraça Adoro essa música do Dr. Max Viano Quando eu ouvi, eu digo, é, tem que cantar essa música. É realmente uma eterna alegria. É uma eterna alegria. O nome da nossa excursão vai se chamar Eterna Alegria, né? Que é o nome do show. E aí você vai emendando, emendo o Brasil com a Europa. Tem que ser. E aí quando eu vou, bom, ainda tem o Verão, ainda tem o Nordeste, o Sul. Tem o Nordeste, tem o Sul. Minas Gerais, tem música que andar ainda, né? Mas tem uma perna, né, minha colega? Tu gosta da estrada, não gosta? Eu gosto. Eu gosto da estrada, eu gosto muito de levar meu trabalho novo. Eu fico ansiosa para querer já mostrar a produção nova para a galera. Então vou mostrar de novo, né? A produção nova está aqui. Está toda aí dentro. E estará na estrada, mas num show perto de você. Em agosto já vou para São Paulo, venho para o Rio, depois para Belo Horizonte, depois para a Bahia, depois para a Europa, quando eu voltar vou para o Sul. E aí é aquele, né? Aí não tem quem segura. Não tem quem segura. Você sabe que a gente está construindo o Marrom Music, né? É mesmo? Eu falei isso na abertura e nem sabia. Estou sabendo agora. São três estúdios de ensaio. E vai ter marrom, o estúdio também, marrom. Vai ter um cafofo da marrom lá dentro, que é a minha sala. Tem as coisas do meu trabalho todas expostas, né? Durante esses 41 anos. Ah, aqueles estúdios de ouro, tudo? Tudo. Até vestidos. Eu quero ver se construiu uma vitrine para colocar sapatos e vestidos. Tem toda a informação. Tem sala de música para as pessoas aprenderem música. Sala de aula de música. E vão ter três estúdios para ensaio, né? Porque... E onde é isso? Vai ser... É aqui no recreio. No último andar de um prédio todinho. A gente está trabalhando muito tempo já. Solange já vai... Daqui a pouco está mudando para lá, para os escritórios, né? Porque os estúdios nós vamos fazendo devagar, porque é caro, né? Mas eu tenho certeza que vai... Vai dar muito pé. Vai dar graça de Deus. Esse negócio de trabalhar para comprar brinco já era. A gente tem agora emprego para os outros. Fazer o povo trabalhar também, né? Muito bom. Vamos aguardar para ver. E eu adorei saber isso do selo marrom mesmo. O selo marrom mesmo? É chique, né? É. Não podia ser outra coisa. E a moça é do Maranhão? Quem? A da fé aqui? Ah, da fé não. É daqui do Rio de Janeiro. Daqui do Rio. Adriana Café. Adriana Café. Ela é carioca. Carioquíssima, sambista de primeira. Vai ficar tudo bem, uma graça de Deus. Está certo. Volto aí para te explorar mais. Intervalo voltamos já já. Sem censura o programa da TV Brasil. Os problemas das contas públicas e das contas externas do país. E as perspectivas para a economia brasileira em 2015. Tudo isso vai estar em debate no brasilianas.org com Luiz Nassif. Hoje, às oito da noite. A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja. Decida o destino da nação. Dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo para você. Vem para a urna. Vem para a urna. Vem para a urna. A arte do artista invade um dos redutos mais sólidos do teatro contemporâneo. O teatro é de soleio. Guiados pela extraordinária atriz brasileira Juliana Carneiro da Cunha. Tudo nos mostra e expõe e explica Juliana Carneiro da Cunha. E a própria Ariane Nuskine. A notável meterranseia na referência do Teatro Universal. Arte do artista nesta segunda 11 da noite. Boa tarde, nós somos da Casa Arte Vida e viemos fazer algumas perguntas para você sobre a dengue. É uma doença causada por um mosquito. Aqui no nosso bairro tem um índice muito grande de pessoas que já tiveram dengue. Boa tarde. Boa tarde. Sempre evito não deixar a água parada para que o mosquito não possa procriar. Tem que procurar um médico em primeiro lugar. A gente está sempre trabalhando com essas questões de não deixar a água parada, de estar recolhendo lixo das casas, das ruas. E é importante essas ações para conscientizar tanto as crianças como os moradores da importância de prevenir a dengue. Eu sou a Elayne da Casa Arte Vida. Nós somos a gente da DENG. Venha conhecer os causos. Quando Deus está destinando um homem para ser feliz, mal ele nasce e Deus diz, vai ser malandro meu filho. Os convidados. Nós tivemos aqui pessoas históricas, compositores históricos. Tome muita música de raiz. Nosso Senhor Brasil mistura ritmos do Brasil inteiro. O Rolando Boldrin no Senhor Brasil. Todo sábado, 5h30 da tarde. A gente falou que o Brasil é grande. Estou aqui lendo perdida no e-mail da Inês Balneário Pissarras, Santa Catarina. Assim, apaixonada, sabe? Rua sem sol para ela é uma coisa assim extraordinária. Eu vou te dar o e-mail para você ler, lindo. Marrom, antes do seu pé na estrada, vou fazer um pé geral aqui, tá? Tá bom. WG de rua, basquete e poesia. Basquete e poesia. Bela combinação, né? É, uma fórmula que o pessoal acreditou que não tinha combinação, né? Que não dava liga, mas a gente conseguiu mostrar que dá liga, né? Dá liga. Dá liga. E muito mais do que só o esporte, é também trazer o lado social, né? Mostrar que você tem capacidade, tem força e pode conseguir vencer as barreiras que a vida impõe. Eu digo que a nossa filosofia... A vida impõe, mas você não precisa aceitar. Isso que eu falo. Você pode dar a voz até cima, né? É, porque muitos falam que a dificuldade de viver, de progredir, está só no lado financeiro, mas não é isso, né? A dificuldade está em todo lugar. Em todo lugar. Se a pessoa for forte, acreditar muito em Deus e tiver fé, vai conseguir. E trabalhar. E trabalhar, né? E trabalhar. E trabalhar. E aí eu digo para você, a gente tem essa força de vontade que a gente consegue até expandir, né? Hoje a gente está lá em seropédica, trabalhando também com as crianças lá em seropédica. Já trabalhamos com as crianças também lá na comunidade de Faz Quem Quer. E o projeto começou lá no Cesarão, mas se expandiu para tudo quanto é lugar. Que bom, né? Graças a Deus. Kátia está se expandindo para a África, hein? Nós estamos, né? Eu vou esse ano, no início do mês de outubro, né? Eu estarei lá sendo voluntária, né? É onde, né? É Guiné-Bissau, né? É a convite da Unesco. Eu agradeço muito. É uma grande oportunidade. Kátia também ficou metida e já encontrou até com a Hillary Clinton. Já, já tive essa oportunidade. Eu falo assim, venha você também. Eu falo assim, né? Vê a dor e a delícia, que é ser um voluntário, né? Tem mais delícias do que dores, né? Que bom. Pedro, confirma? Com certeza. E ouvindo essas histórias aqui durante o programa, me fez lembrar outro dia uma amiga que comentou comigo, Pedro, eu quero fazer alguma participação no Instituto, eu quero começar a fazer um trabalho voluntário. Eu estou ouvindo tanta gente me falar que é bom fazer isso, que eu quero saber o que que bom é esse aí, o que barato é esse. Que o destaque só acabou na hora. Não acabou com nenhum de nós aqui. A gente faz, mas no fundo a gente recebe, porque a gente tem a sensação de que está sendo útil, está servindo e descobre um sentido diferente para a nossa vida. Marron sabe disso há muito tempo. Tem que ter vivido e... Foram, foram, bom, eu tenho uns 40 anos de mangueira, né? Eu tenho 18 anos de trabalho social lá dentro, 18 anos com mangueira da mangueira, esporte. Muito bom, muito bom. Stephanie, vamos aguardar o próximo passo de Stephanie. Vamos. Agora temos bolsa, depois teremos... Vai ter a escola de artes, vai ter a loja. A loja, vai ter. Ela vai tendo. Ela vai cantar. De todo mundo. Ainda vai cantar. Ainda vai cantar, porque eu já estou ameaçada aqui. Vou perder esse emprego. Não vai mesmo. Tu aproveita e faz que nem a André é café. Gente, André é café, o senhor nem a André é café. Isso que eu vou fazer. O senhor é da cantora, desculpa. André é café. André é café, vai lançar pelo Marrom Music. Quem sabe você será a próxima. Já vou calhar mais de Marrom Music. Marrom Music. No momento, esse é o primeiro lançamento, Marrom Music? Ou é ela vai ser o primeiro? Não, esse não é o primeiro. Esse daí já é o segundo. Marrom Music. É distribuído pela Biscoito Fino, não é? É. Biscoito Fino que é distribuído. Mas aqui, poderoso. Poderoso, pode ter certeza. Fala, Jorge Cardoso. Então vai ser Rival quinta e sexta. Chato Rival, essa semana vamos chegar lá, todo mundo chegar juntos. Vamos fazer uma festa lá dos 80 anos do Rival, quinta e sexta-feira esta semana. Alô, galera, estou esperando vocês. Depois é meio Europa, França e Bahia, né? Depois é São Paulo ou não? Depois é Europa, não. Depois é São Paulo. Depois é Rio. Depois é Salvador. Depois é Belo Horizonte. Depois Europa. Europa, França e Bahia. O senhor já fez outros. O senhor já fez até Rússia, quando a Rússia era Rússia. Era a União Soviética, não era Rússia, né? Eu tenho, foi na cortina de ferro. Cortina de ferro, eu tenho a coragem, eu sou a doida. Mas a doida é ótima mesmo. E no final ainda recebo uma proposta do seu Félix Potapoff, que era adido cultural. Ah, o senhor agora vai vir em Sibéria. Eu digo, é? É. Quer me matar? Ele fez pra me provocar, porque ele ia... Eu não vou pra Sibéria, nem a pau juvenal. Nem a pau juvenal. Olha, Leda, você deixa eu aproveitar pra dizer que vou mandar um beijo. Todos nós vamos mandar um beijo pra Neymar. Ah, claro. Pedir pra ele recuperação. Não que seja pros jogos de agora, porque a gente sabe que ele não pode, mas pra sempre. Recuperação pra sempre. Pra ele continuar com a vida alegre, que aquele menino tenha uma alegria no rosto pra jogar. E ele tem médicos sérios e bons que sabem que você fica em casa, se tratando. E tem esse Brasil que ama, tem a gente aqui. Não pode vacilar agora não. 22 anos, tem muito futebol pela frente. Quando colar essa coluna aí, vai ter muita bola ainda. Não, vai ter muita bola pra jogar. Não pode botar corticoide, essas coisas estragadas. Não, não. Nada disso. Deixe pequeno lá, deixe pequeno repousando. Fica quieto lá e depois, né, melhora pra próxima, não é? Boa tarde, gente. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Leda. Obrigado a vocês todos. Foi um prazer. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. A vocês por estarem nos assistindo. A gente encerra com... Com produto brasileiro? Ah, produto brasileiro de Xande de Pilares. Brasil do Quintal. Brasil do Quintal. Gilson Bernini. Nossa Senhora. Valeu. Boa tarde, boa noite. Até amanhã. Bom jogo pro Brasil. Vitória pra gente. Se Deus te abençoe. Pra nós. Pra nós. Valeu. Brasil do Quintal. Tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá aí. E me chegando a madrugada, me firmando a batucada, quem é bom lá não pode sair. Tá maneiro samba, 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 tá aí. Tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá aí. E vem chegando a madrugada, me firmando a madrugada Quem é doma não pode sair Tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, tá maneiro, samba, samba, tá aí Eu aprendi com a velha guarda que não pode ter mancada Se pisar na bola pode cair Eu vou tirar o meu chapéu pra esse sonho E vou no topo que eu não tô de bobeira Tá madrugada, o coração vai na cadência do refrão E o povo canta a noite inteira A estrada do pé brasileira e quando chega fevereiro Faz a gente mais feliz Tá aprovado e decretado que o samba é patrimônio cultural desse país E vem gente de todo lugar Só pra ver o nosso samba afirmar Todo mundo querendo sambar E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu E notei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar E o dia já vai clarear E vem gente de todo lugar Só pra ver o nosso samba afirmar Todo mundo querendo sambar E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu E notei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar E o dia já vai clarear Oh, beleza Tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, tá maneiro samba, 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 tá aí Eu aprendi com a velha guarda Que não pode ter mangada Se pisar na bola pode cair Eu vou tirar o meu chapéu pra esse som E vou no topo que eu não tô de bobeira Na batucada o coração vai na cabeça do refrão E o povo canta a noite inteira O sol tudo é brasileiro E quando chega fevereiro Faz a gente mais feliz Já tá provado e decretado Que o samba é o patrimônio cultural desse país E vem gente de todo lugar Só pra ver o nosso samba afirmar Todo mundo querendo sambar E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu E notei que ela foi repousar E o sol tá mandando avisar E o dia já vai gloriar E vem gente de todo lugar Vem gente assim, ó Samba afirmar Samba já afirmou Todo mundo querendo sambar E o samba não pode parar Procurei pela lua no céu